Aqui galera, é a entrada do outro cemitério da cidade da Corituba Aqui é a entrada do outro cemitério da cidade da Corituba Como vocês podem ver a entrada dele aqui Cemitério Municipal, 2 no caso né Aqui deve ser o Revaldo, o Archo E é isso galera Olha lá como vocês podem ver Tem umas graminhas ali E tem umas outras graminhas ali E aqui é a entrada dele É isso ai galera Então vamos lá Se inscreve lá, deixa o seu like e comente Muito importante para o canal da gente Então vamos lá